Recado do telespectador, DDD3399111443, você não mandou mensagem ainda? Oxi, manda aí. De que, Nicomédia? Você não falou nada hoje? Falei, ué. Falei do tempo não, que vai fazer 38 graus? É, oi, manda aí do sol. Foto do sol. Comida de fim de semana não manda não, porque... Ah, costuma humilhar nós aqui, né? É, mas interage, isso é bom. Pra dar uma quebra, você viu, homicídio não sei aonde, homicídio não sei aonde, homicídio não sei aonde. É violência. É abuso sexual contra criança menor de 16 anos, de 13, de menor. Ah, é violência contra mulher, ameaça com facão, com foice. Segunda-feira, rapaz? Tem estômago pra isso não? E meu estômago tá vazio também. Boa tarde, Nico, manda um abraço pros meus filhos, Camille e Kerlon. Eles te acham o máximo. Hã? Máximo? Máximo? Máximo dentro da escala, Lamonier. Zero a cem. Qual que é o máximo? Não, ali é mil. Vou ler de novo, você não entendeu. Boa tarde, Nico. Oi, Poliane. Manda um abraço pros meus filhos, Camille e Keller, eles te acham o máximo. É no topo da escala. Seu programa? Nota mil! Somos de patinga e estamos ligadinhos no balanço. Melhor de Minas! Poliane, o que seria de mim se não tivesse Gisele Ferreira e Rodney Ferreira no Vale do Aço? É, tá vendo? Obrigado, viu? Divido com eles esse prestígio aí. Próxima! Boa tarde, Nico. Tô ligado no BG. Manda um abraço pro meu esposo Adão e meu filho Victor Hugo. Onde é que vocês estão, Ana Paula? Seu esposo Adão e o filho Victor Hugo. Onde vocês estiverem, seja onde estiver. Obrigado pela audiência. Um abraço pro meu amigo Fabrício Barreto. Mandou uma mensagem ali. Você tá me esperando pra comer maçã de peito? Eu não terminei de ler essa mensagem, não. Hã? Pega lá pra mim o celular e o óculos. Eu vou conferir essa mensagem aqui. Pega pra mim, por favor. Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é o Rafael Bahia. Eu e minha esposa Débora e o bebê Jeremias de seis meses. Estamos ligadinho no BG enquanto ele come o papá. Abraços! Rafael Bahia! Valeu, Bahia! O Bahia é hábito. É hábito de futebol. Deixa eu ver aqui. Esse cara abriu logo nas contas que eu tenho que pagar, rapaz. Não, rapaz. No WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Fabrício Barreto. Fala, meu amigo Nico. Bora almoçar? Eu fico aqui, não aguardo a sua visita pra comermos aquela maçã de peito. Aqui, mas não falou onde. Hã? Já? Hã? Falou nem o dia, nem a hora, nem o local. Nem? É aquele convite genérico. Tipo assim. Sabe aquele cara que você passa por ele na rua? Aparece lá em casa. Depois da manhã ele encosta atrás da gente. Tem uns caras meio doidão, né? Tem que marcar, fi. Próxima! Boa tarde, Nico. Ah, eu lá, eu lá, eu lá. Que Deus nos abençoe. Com mais uma semana. Eu sou o César do Maria Eugênia. Você anota mil. O Lamoni é nota dez mil. Você conhece esse César de onde? Júlio César. Eu vi você andando com o Júlio César. Você mandou, você pagou alguém para eu mandar mensagem. Boa tarde, Nico. Que Deus, que Deus nos abençoe com mais uma semana. Eu sou o César do Maria Eugênia. Ele, olha lá, ó. Você anota mil. Falou que eu sou mil. E o C? Dez mil? E a produção? Um milhão. A produção está certa. Um milhão. Agora você... Mais nota aqui. Então você tem que apresentar. Eu tenho que ser o câmera. Você não vem apresentar aqui, Lamoni. Então vem chamar o próximo bloco. Pelo... É... Próxima! Volta aí. Eu não gostei desse negócio não, César. Volta lá. Ah, César. Próxima! Nico, sexta-feira foi o aniversário da minha tia Rosângela, do barco de Santo Terezinha. Parabéns, tia! Tudo de bom para você hoje e sempre. É, Camila. Você manda parabéns para a tia só depois que já passou, né? Tipo assim, para eu não aparecer lá. Se você tivesse mandado essa mensagem na sexta, eu tinha encostado lá na Santo Terezinha. É. Sexta-feira eu não tive festa nenhuma. Próxima! Boa tarde, Nico. Quero mandar um abraço para o Wellington Germano, que completou mais um ano de vida. Que Deus abençoe sempre a vida dele. Olha o Wellington Germano aí. Olha lá, o Gabigol. Dei gostar dele. Mafia azul aqui, ó. Ah, o cara é cruzeirense lá, Mônier. É, uai. Ah, Darlene. Darlene, um beijo para o Wellington Germano. Felicidade para ele. Essa semana ele está mais tranquilo, né? Cruzeiro não jogou e não foi para a zona do degola, né? Oi, Nico. Boa tarde. Sou a Márcia do Trevo. Um abraço. Márcia, um beijo para você no Trevo, querido. Trevo ficou sem luz aí, né, Márcia? No sábado e domingo aí, né? Misericórdia. É, ficou no sábado e voltou. Depois, domingo de novo. Então, tem amigo lá, eles falam. Eles mandam reclamação. Olha lá, tem um deitado assistindo nós lá, ó. Boa tarde, Nico. Manda um abraço para a Isabela de Ipaba, que está ligadinho em você. Ô, Isabela, você não cochila aí não, hein? É um perigo assistir o Balanjo Geral deitado ali, né, Namanê? Ficar sentado. Olha lá. Você aqui já está bocejando? Próxima. E hoje nós vamos até mais tarde. Boa tarde, Nico. Manda um abraço para minha esposa, Tati L. Somos do bairro Vale do Sol 2. Você só nota mil. Abraço, Marcos Vinicius. Aí, todo mundo nota mil, Marcos Vinicius. Um beijo para a Tati L e para a turma do Vale do Sol 2.